E aí galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal Mundo Notícia. Já vou pedindo que deixe seu like, se inscreva no canal e um bora para o vídeo. É galera, Biel lhe abriu o coração para Lipe Ribeiro e Mariano e confessou sentir falta do relacionamento com Thaís Reis, que chegou ao fim no último final de semana. Não falei nada para a Jaque que eu deixei de falar para a Thaís. Tudo que eu falei para a Jaque foi coisa que tinha falado com a Thaís e não teria conversado com a Jaque se ela não tivesse me pego num momento frágil. A Thaís não estava falando comigo e tinha me dado uma patada. A Jaque sentou e me abri com ela. Falei ó, Jaque é isso, é isso e a Thaís sabe. Só vai saber o que ela falou para a Thaís, cara. Quando vou falar com a Thaís, ela não fala o que a Jaque falou. Ela fala, você sabe o que falou. E eu falo, eu sei o que falei mesmo. Por isso, eu tô tranquilo. Mas levar para o ao vivo um bagulho desse? Achei que nem ia me salvar, completou. Mariano então aconselhou o funkeiro a procurar Jaque e Thaís para aparar as aretas e tentar recuperar o vínculo emocional com a cantora nesta reta final de A Fazenda 12. Chega nas duas e fala, peraí, o que você falou? Não, na verdade não falei isso. O que eu te falei? Mano, vocês sabem o tanto de coisa que colocaram na cabeça da Thaís sobre mim? Lamentou Biel. Biel, eu presenciei duas ou três vezes e sempre vi a Jaque puxando para seu lado. Vocês têm que sentar e conversar. Não adianta falar que não quer mais e depois na sexta-feira beijar. Isso não é legal para o cara. Eu posso falar das coisas que eu ouvi ou que elas conversam. Eu não sei. Todas as vezes que presenciei a Jaque, ela aconselhava a ela a conversar. Se tiver uma rusga, alguém vai se contradizer. Reforçou Mariano. Biel alega poder virar as costas para Thaís por estar seguro de tudo que fez e falou dentro do confinamento. Mas não toma a atitude por gostar e sentir falta da relação com a peoa. Eu poderia muito bem falar. Não quero lidar com isso. Não vim aqui para lidar com isso. Tá tudo gravado. A minha consciência tá limpa. E virar cara para Thaís. Podia fazer isso, tá ligado? Mas não é isso que meu coração quer. Pô, gosto da menina. Pra cá, xingou. Eu sempre deixei isso claro. Sempre deixei claro que não tenho intenção de jogo com ela. Uma parada afetiva com o outro. Mas sem estereotipar. A gente deixou levar. Mas é fó, xingou. Porque perdemos o controle. Tá forte porque tá difícil de ficar aqui sem um carinho dela. Faz falta pra caramba. É uma porrada que começou cômodo para os dois. Fez bem demais. Até me perguntaram no TikTok e eu falei aqui dentro que me surpreendeu. Por que não vim atrás disso? Se rola lá fora, a gente não sabe. Ah, ela tá na Bahia ou em São Paulo. Se for rolar, vai rolar. Finalizou o cantor. E aí meus amigos, o que você achou de Biel falar com seus colegas de confinamento que está com saudade de Tais Reis. Será que ele vai dar o braço a Tossei e vai pedir pra voltar com ela? Será que o casal vai voltar? Comente aí. Se inscreva no canal e deixe seu like. E valeu. E até o próximo vídeo, galera.